Oi nós estamos aqui no nosso quarto cineporte e nessa quarta edição nós vamos entrevistar o senhor? Arnaldo Jabô. O que você tem a falar sobre sua próxima montagem agora o filme se Leonardo da vinte porque eu não posso dar trinta? Leonardo da vinte pode dar trinta sim, pode dar inclusive vinte e nove ou vinte e quatro. É muito bem, a pessoa fala pouco mas fala bonito. Jabô muito obrigado pela sua participação, corta, vamos cortar. Vocês vão ficar agora com Eduardo Braga na guitarra, Luke Luciano no baixo, Pedrinho Fonseca na percussão, vocais e projeção, Thiago Hoover na guitarra, Fabrício Belo, teclados e programação, perna na bateria, Aloysio Roberto Rieger, até que eu vou dizer daqui a pouco eu esqueci, com vocês, Lula Queiroga! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL